Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania eu ia fazer um vídeo mais cedo, mas eu tô com crise de alergia e tava espirrando muito e também tava chovendo, agora deu uma estiadinha e aí eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês essa árvore aqui ó, eu tinha podado ela e aí todas as plantas que estavam aqui embaixo eu tive que retirar porque ficou muito no sol, agora que ela tá começando a brotar, pra eu poder voltar as plantas pro local aí essa outra aqui cresceu bastante e caiu por cima das vandas né e tá com vários dias que tá assim, eu não pude tirar, dar uma podada porque senão em cima fica sem proteção pro sol aí hoje eu tava passando por aqui e olha o que aconteceu essa vanda aqui de baixo ó, tá com duas hastes florais ó essa mais do alto, tem uma haste floral saindo aqui então tudo bonito de raiz, por mais que elas tenham cobertas por essa árvore tá tudo bonito, essa daqui ó, tá com um broto aqui embaixo ó tem que ter que dar um jeito aqui depois pra esse broto não enterrar pra dentro do substrato e essa de cima também tá com duas hastes florais ó aqui a resposta é que essas meninas são muito bem cuidadas né, muito bem cultivadas por mais que elas estão aqui, essa árvore aqui tá meio que caída aqui por cima ó mas eu não posso retirar porque senão elas pegariam muita luz mesmo assim elas estão com cada uma com duas hastes florais e a outra dando um brotinho novo né, uma nova muda aí pra mim e daqui a pouco elas vão, ó eu não posso nem retirar mas daqui a uns dias ali vai tá tudo encorpado de novo e aí eu vou poder tirar essa planta aqui de cima delas mas estão, está bem, tá com um pouco mais de sombra mas mesmo assim está florescendo e isso que é o que vale a pena mostrar né pra cá as nossas falenopes, hoje eu vou fazer com vocês um replantio de duas falenopes de espécie que vieram lá do orquidário ibanês tá e dando uma mostradinha por aqui nessas plantas olha essa flor aqui, que linda é Artquest ou Darwin, tá as duas são o mesmo nome e é a mesma planta, olha aqui essa vermelha aqui em cima essas plantas aqui estão bem saudáveis todas estão com hastes florais assim ó, muito bem enraizadas eu não uso mais esfagno, tá tem vários vídeos meus aí no passado usando bastante esfagno que eu cultivava só no esfagno aí deu um problema nas minhas plantas, aí eu retirei todos os esfagnos e agora, depois disso as minhas plantas não tiveram mais fungo enraizaram melhor então é tipo assim tem gente que fala que eu fico endemonizando o esfagno e muita gente gosta do esfagno gente, eu falo pra vocês sobre o meu cultivo sobre as coisas que eu gosto de usar, tá as dicas aqui são sempre as coisas que eu gosto de usar e aí vocês vão recriar no ambiente de vocês, se vocês quiserem tá, se vocês gostam do esfagno usa o esfagno eu com a minha experiência sei que o esfagno ele atrapalha o enraizamento da planta, tá ainda mais quando a gente coloca muita adubação eu coloco muito enxofre eu faço adubação toda semana é adubação química e o esfagno ele retém todo o sal da adubação tá, e isso impede com que as raízes cresçam fica aquela planta bonita e também esfagno gosta de dar excesso de umidade você molha a planta e ela não seca então tem tudo isso que a gente tem que verificar quando for usar esfagno, tá não é que eu tô dizendo que é um péssimo substrato eu vou endemonizar não mas eu não uso e eu não aconselho e você vai fazer do jeito que você quiser olha a qualidade das minhas raízes, tá ó, minhas plantas tudo enraizando na pedra e na argila expandida, tá e essas coisas de usar esfagno isso tá há milhões de vídeos atrás não sei porque as pessoas gostam de puxar isso hoje em dia ainda, né eu, como eu cultivo as minhas plantas e elas se dão super bem, ó tudo plantas bem cultivadas eu tenho o direito de mudar de opinião na hora que eu quiser porque eu que faço as experiências as plantas são minhas então se eu quiser parar de plantar em pedra plantar tudo em madeira eu posso fazer isso porque o canal é meu as plantas são minhas e só vai seguir as dicas quem quiser, tá é como eu falei, gente a gente não faz vídeo pra ganhar dinheiro pra ganhar seguidor por causa de like não é isso não, gente que a gente que faz vídeo no YouTube a gente ganha muito pouco não vale a pena estar todo dia aqui fazendo vídeo, tá a gente faz por amar a gente faz pra dar uma assistência às pessoas que estão inscritas a gente faz porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade de cultivar essas plantas e muita gente gosta dos meus vídeos muita gente gosta de ver as minhas plantas e se falarem que as minhas plantas são mal cultivadas não são plantas bonitas é só olhar, ó eu não tenho que ficar provando nada pra ninguém, ó é só olhar é tudo planta feia tudo planta mal cuidada tudo planta estragada tudo planta morrendo então, ó a conclusão é você que tira, tá não sou eu que vou ficar mostrando falando, ah, minha planta é bem cultivada é o melhor cultivo do mundo você tira a conclusão pelo que você vê aí nos vídeos, ó né se eu tiver alguma planta doente eu vou falar se eu tiver uma planta morrendo eu vou falar mas não me julga, não, tá porque eu tô mostrando o que acontece aqui no meu orquidário, ó você só tem planta morrendo você mesmo tira a sua própria conclusão, ó fala que eu não sei cultivar, ó então é isso fica num canal que saiba cultivar ó, gente, essa planta aqui que eu falo pra vocês você tá com um ano florida, ó e por que que ela não para a floração? porque acontece isso, ó vão morrendo as folhas de baixo as flores de baixo, ó e ela vai sempre tendo novos botões, ó olha o tamanho da arte ela é uma arte sequencial ela não vai morrendo, ó desde o ano passado que ela tá, ó ela já está com um ano com essa florada, ó e ela vai continuar, ó tem vários botões pra abrir então é uma característica, ó e ela é super gigante olha aqui o meu braço, ó ela é do tamanho do meu braço, ó o vegetal de uma ponta a outra, ó então ela é uma planta diferenciada é uma planta gigante as aço florais dela duram bastante tempo ela tá com mais de um ano, ó são 14 meses já com ela florida aqui e ela vai ficar mais tempo, tá? e por que que eu não cortei aço floral pra dar um tempo pra ela? porque ela tá bem enraizada, ó ela tá cheia de raízes ela tá muito bonita então, tipo assim, não... e não tem por que eu cortar aço floral dessa planta porque ela não está sofrendo com essa floração olha, eu tô com essas duas falinópolis espécie aqui, ó vindo lá do Orquidário Ibanez se você quiser comprar do Orquidário Ibanez também tem lá essa que já vieram com aço floral é a Falinópolis Belina é misturada com o Falinópolis Violácea e essa aqui é a Falvenosa olha que linda então as duas vieram do Orquidário Ibanez o telefone do Orquidário Ibanez vai estar aqui no título do vídeo e no primeiro comentário do vídeo, tá? o telefone e o site pra vocês entrarem e encontrarem essas plantas aqui também e eu vou passar elas pra madeirinha, tá? já até deixei arrumadinha aqui no local ó, madeirinhas pra colocar elas tá com um pouco de sol, ó bem bonitinho já pra colocar elas, tá? nós vamos colocar ela aqui é super simples, tá? eu vou amarrar com esse barbante preto aqui porque é mais da cor dessas 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 madeiras que eu tenho tá dando pra ver aí, né? vou retirar essa venosa aqui, ó ó, ela vem com esse esfagno eu retiro quanto menos esfagno eu deixar mais rápido essa planta vai enraizar, tá? na madeira eu já usei esfagno muito falo pra vocês mas eu não gosto mais de usar vou deixar só esse pouquinho só pra manter um pouco de umidade mas eu não uso mais até porque onde eu moro é muito tem muita umidade, tá? então não há necessidade de eu usar mais esfagno pra manter a umidade ó, vou amarrar aqui, ó então às vezes a dica vai muito do local que você mora eu moro num local que chove quase todos os dias então eu não tenho necessidade de ter umidade aqui no substrato opa ia caindo ó, prendi aqui, ó ficou bonitinha tá com artezinha floral mas vai demorar a se desenvolver olha que linda é a farinópolis venosa vou até tirar aqui o nomezinho dela e o gordo daqui pra depois eu fazer a plaquinha ó depois eu faço a plaquinha dela tá? ó, olha esse é o plantiozinho dela agora eu vou plantar aqui a outra tá do mesmo jeito ó, bastante esfagno já vem do produtor assim, ó mas nota que vem do produtor assim mas, ó não tem raiz quase nenhuma, tá? raiz vem morta então a gente tem que tirar suas próprias conclusões ó, eu retiro o esfagno mesmo não tenho medo porque eu já tirei bastante esfagno das minhas plantas e elas fizeram foi ficar bonitas ó, quando a gente compra do produtor foi cultivado no esfagno e já vem sem raiz então isso aqui é uma indicação que o esfagno não é uma coisa boa se fosse bom tava cheio de raiz ó, amarrar aqui, ó mas é porque tem gente que gosta de passar no canal da gente só pra criticar e aí você vai lá olhar as plantas da pessoa tá pior do que tá pior do que planta de gente que nunca nem viu orquídea porque falar que eu não sei cultivar aí também tanto faz, né? dizerem que eu sei que eu não sei então nem aí ó, plantela aqui olha como é que ficou bonita e essa é a fal belina com violace eu vou tirar aqui pra depois eu fazer a praquinha ó, belina com violace agora eu vou arrumar um localzinho pra pendurar elas e mostrar pra vocês ó, gente elas ficaram aqui, ó olha que linda aqui mais próximo do chão porque eu molho sempre o chão porque é aquela coisa que eu falei a falenópolis ela gosta de umidade relativa no ambiente então eu não posso ficar molhando as plantas todos os dias mas eu posso molhar o chão e quando essa umidade do chão sai as raízes da planta elas acabam sugando essa umidade, tá? mesmo sem eu precisar regar então eu deixo aqui próximo, ó as plantas que estão pra enraizar que estão na madeira até enraizar eu deixo aqui embaixo, ó essas texturas aqui embaixo pra elas pegarem essa umidade mais que vem do solo, tá? depois que enraiza depois que elas passam esse período que elas começaram a enraizar aí eu posso tirar e colocar em qualquer lugar do orquidário que elas já vão se se adaptando, tá? tem uma aqui que tá até já pra florescer, ó que é a Difusion aí se diria a Japônica já estão tudo com ponteiras novas, ó e não tem esfagran tá vendo, ó? ó, tudo sai de ponteirinha pra grudar essa minimark aqui, ó ó, já tá grudando na madeira, ó nem tem esfagno então não precisa, tá, gente? se você tem um ambiente com umidade é... o esfagno ele é irrelevante ele não não tem necessidade de você pôr esfagno, tá? essa aqui é uma Joy Spring Canary, ó nota que não tem esfagno nenhum aqui, ó tá saindo um monte de ponteiras de raízes novas, ó e... tudo bonito, tá? eu não uso o esfagno agora você na sua casa você vai fazer como você gosta, tá? você vai cultivar como você gosta é assim que eu cultivo as minhas falas na madeira é assim que eu cultivo as minhas falas no substrato com pedra argila expandida e são assim que elas vão, ó me agradecendo, ó com floração tem gente que diz também que eu não tenho flores que o meu canal é ruim que o canal das outras pessoas são melhores e que as minhas flores não são bonitas essas coisas, né? mas tá tudo aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curta, se inscreva e compartilhe e até o próximo vídeo beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.